E gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de um vídeo que eu tava muito, muito ansiosa e eu estava vasculhando lá no Pinterest e encontrei alguns looks inspirados na minha o quê? Na minha saia midi, gente. Sério, essa saia tá muito em alta e ela é tipo longa e ela tem uma fenda enorme e daí eu vi vários looks, composições de looks com ela lá no Pinterest usando botinha coturna, usando sapato, usando salto e também usando moca assim Então, tipo assim, eu tenho tudo isso e tenho as roupas parecidas Inclusive, essa blusa vai dar um look belíssimo, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Primeiro look, gente, que eu vou compor, né, com ela Eu vou deixar aqui a foto da inspiração da modelo e vou tentar fazer um look parecido Vou conseguir? Não sei, mas no final do vídeo você vê se vai dar certo ou não, tá? Começando, eu vou usar essa saia Esta blusinha branca Igual da modelo, né? E, por fim, a minha jaqueta, gente Jaqueta de couro fake, né? Essa aqui é... como é que fala? Essa jaqueta aqui, o nome dela? De Polar E ela é nova ainda, tá, gente? Ela é da Lovito Ó, o Lovito tem que marcar aqui tudo, né? A maioria das minhas roupas são da Lovito, tá, minha gente? Enfim, vamos lá? Eu vou montar pra vocês esse look E nos pés, os pés, eu vou usar ela, né, gente? Ó, tá até um pouquinho sujo, eu tava aguardado um tempão Ela tem esse zíper aqui, ó, do lado Muito linda Então, vai super combinar com a botinha... com a jaquetinha de couro Então, vamos lá ver se eu consegui... Ah, tem um cinto, né, minha gente? Então, ó, este cinto aqui, que também é da Lovito, tá? Lovito, por favor, me nota, me patrocina aí Vai, manda os looks aí pra me divulgar Enfim, gente, vamos lá Vou vestir meu look Expiração no Pinterest E vou mostrar pra vocês se deu certo ou não Em 3, 2, 1 Olha isso aqui, minha gente Olha isso, se tá parecida A foto tinha tá aqui do lado, tá? Seis vezes tá parecido ou não, tá? Ó, gente Aqui tudo... Não dá pra ver os pés, mas eu já mostro no espelho pra vocês A parte de trás ficou assim, ó Eu super gostei desse look Eu achei que fiquei muito elegante E vamos ver lá no espelho Ó, gente, olha o lookzinho aqui, ó Primeiro look da gata E olha isso aqui, gente Olha essa bolsinha Com a jaqueta Com a botinha cuturna Ficou muito perfeito Olha isso Ficou muito, muito top Eu gostei demais dessa vibe assim Inclusive, sexta-feira já é Santa Ceia E esse tá no meu top 1 de looks Olha isso, gente Que estilosa que eu fiquei Fiquei super, mega, hiper estilosa Versão Pinterest, né? Porque assim, né? Tô sem ideia de looks Corro pro Pinterest Vocês, mulherada São assim também Olha essa jaqueta, minha gente Olha essa jaqueta Simplesmente um arraso Deixa eu botar a bolsinha aqui do lado Quase não dá pra ver, né? Mas olha isso aqui Olha isso Eu sou nega E eu não gosto de você matando os meus homens Nessa cena aí é cruel Mas enfim, minha gente Olha aqui a saia Que perfeição, minha gente Vocês não tem noção, não Deixa eu mostrar pra vocês agora, né? Usei a botinha cuturna nos pés Ó E ficou muito, muito perfeito, gente Não tem um lugar bonito Pra mostrar pra vocês Direito assim, né? Mas ó Ficou muito top mesmo Eu super gostei Desse look aqui Com a botinha cuturna Não tá mostrando tanto, né? Mas eu estou com a botinha nos pés Tá, gente? Ficou perfeita 10 de 10 Pra este look Amei Bora pro próximo? Ah, gente Antes vocês voltam aqui, tá? Qual nota vocês dariam Pra o primeiro look? Comenta aí Pra mim saber Tá? Vamos lá Para a minha segunda expiração Já vou deixar a foto aqui na tela Pra vocês verem também Se eu vou conseguir ou não Bora lá? Segundo look Minha gente Concluído Eu achei que com sucesso Porque, ó A expiração tá aqui do lado E eu achei que ficou bem Bem parecido Fiz algumas adaptações Que foi o cinto, gente, ó Nesse look Não tinha o cinto Mas eu acho que Dá toda a diferença Um cintozinho, gente Tá até sujinho, né? Ah, não É o espelho Tá sujo, não Ó, gente Deixa eu ver aqui Pronto Era o espelho Ó, minha gente Veja aqui Esse aqui é o segundo look A expiração do Pinterest E eu achei que Esse look Ficou super, super bonito Até o penteado Meu que lembra Um modelinho assim Um pouquinho solto E aqui eu fiz um coque Um coque meio alto Sabe? Assim, bem despojado E eu achei que ficou Muito bonito Este look aqui também E eu mantive a bota, né? Pra completar O look Igualzinho a modelo A modelo tá de meia calça aí, né? Mas eu não tenho meia calça Então só tô com a perna mesmo Sem calça, gente Mas as minhas pernas escurinhas Então tá de boa Ó, esse aqui E aí, vocês curtiram? Mais um lookzinho do Pinterest Segundo look do Pinterest A única coisa que eu alterei Foi o cinto Ó, gente Vou tirar o cinto daqui a pouco Pra ficar igualzinho a modelo, né? Mas eu amei Meu Deus Que tudo Olha isso, minha gente Quem é essa gata? Ah, sou eu Ó, minha gente Eu ia ficar aqui no meio do espelho, né? Olha, gente Ficou muito Muito bonita mesmo Viu? Sério Inspirando o Pinterest Usando o Lovito Porque muitas peças aqui Estão na Lovito Como eu já falei pra vocês E aí, curtiram? Bora pro próximo look Inspirando na Lovito É, com o look da Lovito E mais inspiração do Pinterest Então, vamos lá, gente Pra o terceiro look Terceiro look, gente É a modelo Como está aqui na foto Vocês estão vendo, né? Ela está com a blusa branca Bem degotada, gente Eu abri aqui Acho que Três botões Um, dois, três Ó Pra deixar bem degotada Mas eu não usaria assim Eu acho que tá mostrando muito uso Fecharia mais um botão Tá? Mas como ela tá assim Eu vou deixar assim mesmo É... Manteve a saia, né? Em todos os looks é a mesma saia Porém, ela trocou de cinto, gente E também eu percebi que Ela colocou lá no pé Uma bota na cor caramelo Numa cor off light, assim Como eu não tenho essa cor de bota Eu vou deixar a bota com tudo A preta mesmo Não combinou, tá? Mas Pra seguir o padrão da modelo, tá, gente? Eu achei muito bonita essa vibe Com essa blusa aqui, ó A blusa, ela é bem mais folgadinha Já falei pra vocês desse disco, né? Ela é uma blusa da Lovito também E ela é um tamanho S Mas porém é aquele S mais folgada mesmo Talvez eu mando apertar um pouquinho Talvez não Porque é o modelo dela, tá, gente? Ela tem esse as listrinhas aqui, ó Eu acho ela muito, muito bonita E eu gostei dessa vibe De usar uma roupa mais folgada Na parte de cima Com a saia mais justa embaixo Esse cinto no tom caramelo Deu toda um... Quebrou, assim, o look Deu todo um charme Eu super amei esse look Eu acredito com uma bolsinha assim, sabe? Off-light ou branca mesmo Deixava o look ainda mais elegante Olha isso aqui, gente Que perfeição Ó, atrás ficou dessa forma Que vocês estão vendo aí E eu amei, gente, ó E vocês gostaram desse look? Usaria? Ou não? Prova ou reprova? Olha isso aqui Agora eu vou mostrar pra vocês No espelho Eu acho que eu dei bem certo Com a modelo, né, minha gente? Eu não fugi muito da proposta A única coisa que eu não tinha Era a bota na cor off-light Ou nude, não sei Ah, daí eu mantive mesmo A botinha preta Mas eu amei De resquita aqui, gente Super usaria de boa E vocês? Usaria? Ó, gente Aqui no espelho agora, né? Pra explicar melhor pra vocês Deixa eu soltar meus cachinhos Eu achei que ficou muito bonito Esse decote aqui, gente Tá super, mega, hiper, degotado É porque eu quase não tenho feito Senão eu ia mostrar os feitos, tá? Eu usaria essa roupa aqui de boa Só fecharia mais um botão Pra ficar mais assim Fechadinha assim, tá? Ah, ou assim Acho que assim também ficaria bonito Olha isso Tá vendo? Ficaria um look bem mais séria Mas estamos seguindo o modelo do Pinterest Então não vamos inventar moda, tá, gente? A modelo aqui, por si só É a do Pinterest, né? E eu também Olha aqui, gente Que look babadeiro Sério Essa saia, minha gente Ganhou meu coração, viu? Ela é simplesmente A saia dos meus sonhos Super superou A minha expectativa A qualidade dela, gente E eu tô igual ao modelo Comenta aí, minha gente Se eu super não acertei E enchei nesse look Bora pro quarto look agora Usando a mesma saia Agora vai ser a blusa vermelha Como está aí na tela Já eu coloquei pra vocês E também no pé Um sapato vermelho Então vamos ver Se eu vou conseguir montar Esse look ou não, né? Bora lá? Minha gente Essa aqui foi a única Brusa vermelha Que eu achei parecida Com essa da modelo, tá? Tipo assim É a única brusa vermelha Que eu tenho No tom mais ou menos parecido Essa daqui Ela é de camuça Ela é um vermelho Pro tom de vinho Ela fica refletindo Meio que vermelho Uma hora fica meio que um vinho E fica nessa, entendeu? E aqui tem o nome É influência Lindo, né, minha gente? Bem discreto assim Mas é influência, tá? A modelo tava com Um cinto de amarração Igual a saia E eu troquei esse cinto Por um cinto normal Porque eu não tinha O cinto da saia, entendeu? Mas é isso, gente Vou mostrar melhor pra vocês Vamos lá ver, né? Ó, gente Eu achei que ficou Muito bonito Ó, escarpando o pé Tá vendo? Já mostro pra vocês Verem melhor no espelho Mas de imediato Ficou assim, gente Ó Aqui tá a modelo E aqui Aqui é a inspiração E aqui do lado sou eu E aí, vocês acharam Que ficou meio que parecido? Sim ou não? Eu achei que Tipo, dá pra quebrar um galho Também dá pra tirar o cinto, né? Deixar sem cinto Mas eu achei que O cinto branco Ele ia dar uma quebrada Nessas cores E olha aí, gente Que bonito ficou este look Ó Sério, gente Muito perfeito mesmo O sapato super combinou Com a cor da blusa A saia Ela é muito elegante, gente A saia por si só Ela já fala, né? Tipo, cheguei Gostei super Agora eu vou mostrar No espelho pra vocês Ó, gente Aqui acho que é o quarto look Se eu não me engano, né? E esta aqui é a proposta É a inspiração Verso realidade, gente E aí, vocês acharam Que ficou parecido? Ou não? Eu achei que ficou bonito Sério Eu não sei se é porque Eu tô gostando De me vestir Com roupas maiores E tal, né? Mas eu achei que ficou Muito bonita E como eu sou baixinha O salto me deu alongado Eu já tinha esquecido Como era bom Colocar um salto Nos pés E se sentir grande Mesmo sendo pequena Entendeu? Ó, gente Ficou muito Muito bonita Muito elegante Não dá pra ver o sapato Só assim, né? Ó, minha gente Deixa eu mostrar o sapato Ó, o sapato é assim Bico fino E é isso, ó Achei que ficou bonito Bora pro próximo E último look Último look É essa aqui, né? Como tá na tela Já é uma blusinha branca Com um blazer Não tem um blazer Eu tenho um blazer Não parecido da modelo Tá, gente? Vou mostrar pra vocês já O blazer que eu tenho É esse aqui E ele é numa tonalidade De azul, gente Ó Mas eu acho ele Muito bonito também E eu acho que vai dar super certo Até nesse look Daria certo Um blazer Ó Então vamos lá Colocar o look Que tá aqui na tela Pra vocês verem Se eu vou conseguir Pelo menos Passar perto Assim, né? Mais ou menos Porque nem sempre A gente consegue Ficar um look Parecido, né? Minha gente Mas eu tô gostando, viu? Ó isso aqui Olha isso aqui, minha gente Hum Amostradinha Gosta assim, viu? Bora lá pro próximo Ela não tá usando blazer Ela está colocando Blazer assim, gente Ele é tipo de azul E tem detalhes em couro As barrinhas dele Aqui do braço Ele inteiro É nesse couro fake, tá, gente? E tem essa parte aqui Como se fosse um falso Bolso Mas não tem bolso Entendeu? Ela tá assim A modelo, né, minha gente? Ó, ó, gente Ela não tá usando blazer, né? Ela tá só colocando Blazer assim De amostra E eu gostei O cintozinho preto Igual ela tá aqui do lado, né? Nos pés Ela está com um sapato E eu coloquei o meu All Star, gente Ó Só pra ficar parecido mesmo Pra não fugir tanto Da proposta do look Minha gente Aprova ou reprova Este look? Ficou parecido com a A modelo, minha gente? Comenta pra mim saber Um cintozinho preto Igual ela tá usando, né? Ó Um cintozinho preto Uma blusinha branca de fundo Uma mãozinha no bolso Tal, né, gente? E é isso aí, ó E no pé eu coloquei O meu All Star, tá, gente? E ele é bem confortável E ficou muito bonito Este look Ficou um look bonito Porém mais básico Porque Eu coloquei o All Star no pé Eu achei que deixou o look Mais casual assim, sabe? Mais informal assim Se tivesse com um salto Já ficaria bem com outra cara Eu acho que o sapato Cabelo muda tudo Nenhum visual Nenhum look, né, minha gente? Fica chique Olha isso Só um ladinho, sabe? Só pra você tirar onda Gostei Próximo look Oi Quem é essa mulher? Ah Sou eu Gente Este aqui é o último look, tá? E a modelo tá aí do ladinho Pra vocês verem Se ficou parecido Lembrando que Eu acho que a blusinha dela É branca com preta Com a listra preta, né? A minha É na tonalidade De damasco com preto Mas eu achei que ficou Bem parecido, tá, gente? Bem parecido mesmo Até uma bolsinha, ó Eu peguei Igual ela tá usando Ó Super gostei deste look, gente Gostei muito mesmo, viu? Olha isso aqui Ficou bem bonito Enfim, gente Eu gostei também Ficou Na minha opinião Ficou parecido Não igual E sim parecido No pé Eu mantive o tênis, né? Como ela tá usando Ó, um tênisinho branco E eu mantive o meu All Star, gente Ó Inclusive tá até sujo Mas Ficou bonito o look Super bonito mesmo Eu gostei E aí, vocês gostaram? Ficou igual? Ou parecido? Comentei pra mim saber E aí, gente? O que é que vocês acham Deste look aqui Com blazer? Achei que ficou parecido sim, gente Olha aí a aspiração, tá? A sainha, ó Achei que super ficou parecido sim E ficou muito bonito também, gente Ó Como eu falei pra vocês O azul com azul, né? O blazer azul escuro Azul marinho E a saia azul também No tonalidade mais escura Então eu achei que super combinou, gente Bom, amores É isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você super gostou Ou gostou mais ou menos Comenta aqui embaixo Pra mim tá sabendo Pode deixar aqui na descrição do vídeo também Qual tipo de vídeo vocês querem ver Aqui no meu canal E se quiser a parte 2 Inspiração do Pinterest Eu posso tá fazendo Ou só sair blusa Ou só com vestidos Ou saias prensadas Enfim, gente Vocês mandam E eu obedeço Tá certo? Vou ficando por aqui agora Um beijão Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se assim, papai do céu Nos permitir Beijo Fui Tchau Tchau Tchau